Realmente, era uma vontade da OAB Lagoa Vermelha, a retomada da comissão mista, que por muito tempo ficou sem se reunir. Tivemos uma reunião na época da pandemia, em 2020, se não me falha a memória, por imposição do tribunal, mas agora, com a doutora Lilian Bosa assumindo a direção do foro, ela conversou conosco e achou por bem, então retomar a comissão mista foi de grande valia esse primeiro encontro. Isso. Como é que foi essa reunião? Bom, essa reunião, como é para ser, foi discutido assuntos gerais, num primeiro momento, como fazia muito tempo, acredito que mais de sete anos, com exceção dessa reunião em 2020, que tratou especificamente sobre a questão da pandemia, mais de sete anos aí, que não se tinha uma reunião da comissão mista, então teve vários assuntos. Nesse primeiro momento, então, a doutora Lilian, presidindo a comissão, acabou por ouvir a todos que estavam ali, e ali se faziam presentes a defensoria pública, através da doutora Daniela, a doutora Alessandra representando a delegacia de polícia, servidores do judiciário de todas as varas, oficiais de justiça, contadorias, Havia uma representação da polícia civil também? Havia representação, a comissão mista, ela engloba todos, a única que não compareceu, e no dia até não nos foi passado, mas não foi comparecido o representante da promotoria. Mas, de resto, ali estavam presentes todos os atores, vamos dizer assim, do judiciário, que fazem parte do judiciário, e lá, como eu disse, discutimos assuntos que envolvem todas as situações do judiciário, muitos são como reclames ali, e outras situações a gente coloca na mesa ali, na reunião, para ver o que a gente pode melhorar, o que pode estar fazendo para que se possa agilizar também a tramitação processual, e até mesmo a conduta, seja dos advogados, seja do defensor público, seja dos servidores e dos magistrados. Então, é uma reunião aberta, franca, ali, onde a gente conversa e tenta trazer melhorias para o judiciário laguense, e, afinal, a todos aqueles que trabalham, ou estão envolvidos com o judiciário.